Nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa, só Deus não muda. Meus amados irmãos e irmãs, um dos frutos, dos brotos que surgem desta semeadura feita por Jesus, é assim aquele desejo de testemunhar Jesus Cristo. Ouvimos no Evangelho, Jesus dizendo, quem quer ser meu discípulo, quem quer vir após mim, tome sua cruz, todos os dias ele sema. Então o elemento da cruz. Hoje também recordamos, quando a gente vai ler a historiografia, a gente vai recordar, Inácio de Azevedo e os seus companheiros, são todos eles padres ou ainda estudantes de teologia, pertencente à companhia de Jesus, os jesuítas, e que estavam a caminho, morreram na missão, a caminho da missão, eles foram martirizados. Assim, meus irmãos, este é o fruto, exatamente, desta semeadura. Levando a cruz com Jesus, nós somos convidados à ressurreição com Ele, mas também a assumir todos os dias o compromisso da nossa fé, que em muitos casos chega ao testemunho que devemos dar ao mundo de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o caminho seguido pelo crescimento desta semente, desta aderção a Jesus em toda a nossa vida, e deste assumir o peso da nossa cruz. Mas, mais ainda, assumir também, condividir o peso da cruz dos nossos irmãos. Não somos convidados. O cristão e o católico não é convidado a colocar cruz pesada nos ombros dos outros. Jesus vai fazer uma grande reclamação sobre isto. Vocês colocam cruzes pesadas nos ombros dos outros e vocês não movem nenhum só dedo para ajudá-los a carregar. Que sejamos nós, sirineu, quando a cruz pesar nos nossos ombros e quando pesar nos ombros dos nossos irmãos. O sirineu ajuda a Jesus levar a cruz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém.